Na cidade de Timóteo, de abril para julho, o terceiro lira, que é o levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, apontou queda nos focos, caiu de 5,1% para 1,9%, mas para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, esses dados ainda estão acima do limite, que é de 1%, ainda está acima a reportagem aqui, pode balançar. Dona Neuza abriu as portas da casa dela bem cedo para receber os agentes de controle de endemias. O trabalho faz parte das ações de combate ao mosquito. Na residência, se tiver a caixinha atrás da geladeira, uma vez na semana, dá olhadinha, tendo água, está eliminando. No caso de bebedouro de animais, a gente reforça a importância também de, uma vez na semana, está passando uma escovinha nos recipientes, porque se tiver ovo do mosquito, é eliminado, tá bom? Minha casa lá dentro, nem nada, né? E sempre a gente olha lá em cima, a caixa fica tampadinha, mas ela até falou que tem uma abertura lá para a gente comprar. O mosquito tem, como é que chama o negócio? Uma telinha lá, para colocar e eu vou comprar. No mês passado, a Secretaria de Saúde de Timóteo realizou o terceiro levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. O percentual apontado na pesquisa é menor que o último levantamento, porém, ainda é considerado de menor risco pela Organização Mundial da Saúde. O índice no município foi de 1,9%, bem abaixo do último registrado, que foi de 5,1%. Os principais criadouros observados pelos agentes de endemia ainda continuam sendo bebedouros de animais, vasos e recipientes de água. Para o coordenador de controle de zoonoses, os bairros que ainda apresentam índices preocupantes são o João XXIII, Esplanada e Bairro dos Vieiras. A expectativa é que com as ações de combate contra as arboviroses, os índices se mantenham estáveis. A intenção do município é continuar nesse foco, nessa vontade de baixar esse índice, onde que dá para a gente uma tranquilidade, que é o que o Ministério aponta, que é de menos 1%. Então a gente vai continuar com esse trabalho, continuando com a nossa educação, essa presença do agente junto com a CS na residência, o apoio da Secretaria de Obras na limpeza urbana, nas situações onde a gente precisar de fazer alguma ação, intensificar a nossa ação nesses bairros que a gente viu aí que estava com índice alto, bem acima do esperado. Os agentes vão de porta em porta. Ao ser recebidos, cada canto do imóvel é vistoriado. Os vasos de plantas, bebedouros para animais, caixas d'água e ralos. Maria Paulina diz que sempre mantém o quintal e os recipientes de água e vasos de planta limpos. O cuidado é para proteger a família e também os vizinhos de doenças como dengue, zika e chikungunha. Isso aí eu acho muito certo, porque muitas pessoas não têm o cuidado de evitar. Aí a senhora cuida direitinho aqui na sua casa? Eu cuido. Para você e para os vizinhos? É, com certeza. Porque eu não quero para mim, não quero para ninguém. O morador, para a mesma vez na semana, tira 10 minutinhos, dá uma volta no seu quintal, para poder eliminar esses criadores, esses vasos de planta, esse recipiente jogado no quintal que fica esquecido. O 10 minutinho que ele fizer, ele vai estar quebrando o ciclo desse mosquito e a gente, junto, vai estar baixando esse índice aqui no nosso município. Esses cuidados aí é o que a gente está de casa em casa pedindo e que os moradores recebam e façam essa ação junto com a gente. É, o poder público faz a parte dele, mas a gente, enquanto munícipes, enquanto cidadãos, precisamos também, né? Lutar contra esse... Já tem quanto tempo a gente está falando de mosquita dengue, hein? Já tem bastante tempo, hein? É, está na hora de mandar esse bicho embora daqui de perto de nós.